Lá pelo meio da campanha do Silent Hill 4, nós começamos a levar a nossa vizinha Aileen com a gente até o final do jogo. E claro que obviamente uma hora ou outra ela ia acabar tomando algum dano dos bichos. Só que eu descobri bem tarde que dava pra curar ela, então hoje eu vou ensinar pra vocês como curar a Aileen pra vocês não passarem o perrengue que eu passei quando eu fui zerar o Silent Hill 4, então bora lá. Pra você curar a Aileen é bem fácil. Você precisa pegar apenas uma vela e acender perto dela, tentar empurrar ela bem direitinho ali pra ficar perto da vela porque aí ela vai recuperar a vida dela até que bem rápido, tá? Geralmente com uma vela só você consegue recuperar bem a vida dela. Você vai conseguir reparar quando a pele dela estiver bem de boinha já. Só o adendo que eu tava usando o mod de 60fps pro jogo ficar mais bonito e consequentemente com esse mod eu não consegui acender a vela perto dela. Isso fez com que eu pegasse um final muito ruim. Mas agora vocês sabem como conseguir curar a Aileen e pegar um final maravilhoso no jogo.